O Senhor, passando por aqui, para desejar a todos uma abençoada e feliz paz. Pode comer chocolate, mas não minta, que é o coelhinho principal no chocolate. Será quem é o principal? É o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 3, verso 16. Conhecemos o amor nisto, que nós devemos amar o nosso irmão, como Jesus deu a sua vida por nós. Nós temos que dar a nossa vida para o nosso irmão. Vida, como que nós vamos dar a vida? Não precisa dar a vida. Ore, ame, perdoe, porque o perdão é o que Jesus disse lá naquela cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. E o amor é o mandamento. Está escrito em 1 João, capítulo 4, no verso 21. O amor é o mandamento. E quem ama, perdoa. Quem ama, ora. Quem ama, conselha. Quem ama, ajuda. Quem ama, quem ama, faz aquilo que Deus mandou. Aqui diz para nós darmos a vida como Jesus deu. Mas nós temos que amar. Mas nós temos que amar. E amar é perdoar. É viver em comunhão. É não fazer diferença. É tratar o pobrezinho que está mal vestido, que está com uma roupa simples. Tratar o outro quando está tão luxuoso. Carro do ano. Casa. Condomínio fechado. Amar não faz diferença como Jesus não fez. Ele amou o pobre, ele amou o mendigo, ele amou a prostituta. Porque amor é um dom de Deus. E um mandamento de Deus. Se você não ama, você não conhece Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. E coloque e derrame no seu coração o amor. Porque nunca foi tão necessário o amor. E só Deus pode nos dar. Deus te abençoe. Você é de Jesus. Você é escolhido. Você é morada do Deus vivo. Tempo do Espírito Santo. E o fruto do Espírito. Primeiro o fruto. Amor. Amo. Em nome de Jesus. Amo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amor. 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 Amém.